E aí coisinha, tudo bom contigo? Vamos para mais um penteado hoje e se tu gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal, deixa o like, comenta, me segue lá no meu Instagram que é laraújo oficial se tiver algum penteado que tu não sabe fazer, vai lá no direct e fala Lala me socorre eu não sei fazer esse penteado que eu venho correndo fazer pra tu e simbora E o penteado de hoje vai ser com uma franja, por quê? Ai eu não posso usar franja porque eu sou crespa, para com isso, a gente pode usar franja, a gente pode usar tudo que a gente quiser Enfim, eu já comecei penteando meu cabelo, passei um creme primeiro, vou fazer essa divisão bem porque como o nosso cabelo é crespo, ele tem tendência de ficar muito alto, muito volumoso então pra usar franja a gente tem que usar alguns truques eu dividi aí a parte que eu queria pra fazer a minha franja prendi a parte de trás pra não misturar com o cabelo que eu quero usar pra fazer a franja vou passar creme, e é bom que nessa parte você passe muito creme, tá? e aí eu vou dividir de qualquer jeito, tá? essa divisão nem vai aparecer e vou fazer um twist é só pegar o cabelo, pegar duas perninhas e enrolar eu vou fazer isso em toda a parte que vai ser a minha franja twist muito desfeito, e agora a gente vai usar aquela pomada de sempre tô usando essa pomada aí, já tem ela em outros vídeos ela é preta eu vou passar ela em toda a parte de trás do meu cabelo, tá gente? se tu tiver um cabelo colorido, ou claro, não usa pomada preta usa pomada incolor, pra não deixar cor no cabelo de vocês vou usar a santa escova de lavar roupa que eu quero deixar esse cabelo esticado, querida esticado pra prender o cabelo, eu tô usando dois grampos eu tentei amarrar, mas não funcionou porque a parte da frente do cabelo precisa ficar solta e amarrando ficou parecendo mais um afropuf então eu usei grampo pra prender o cabelo eu prendi um pouco acima da franja e vim pegando e fazendo isso no cabelo todo onde eu via que precisava, eu colocava o grampinho terminado de colocar os grampos, o cabelo fica assim, tá? fica parecendo uma afropuf, meio moicano, fica muito bonito eu esperei os twists secarem eles não ficaram tão sequinhos assim então quando tu for fazer, espera ele secar bem, tá? e agora eu vou desmanchar quando a gente desmancha, ele já fica bem texturizado então já dá aquela baixada muito boa baixa muito o cabelo da gente e aí eu vou usar um óleozinho pra poder abrir o cabelo passou o óleo na mão? é só pegar e abrir o cabelo todo, tá? não tem dificuldade nenhuma passa o óleo e abre o cabelo quando eu terminei de abrir todos os twists o meu cabelo ficou muito comprido na frente aí eu peguei o grampinho, ó dei uma levantada lá em cima na franja e prendi com o grampo pra poder dar uma diminuída no tamanho porque tava muito comprido, né? e eu fiz isso em toda a franja e pra finalizar eu cortei as pontinhas do meu cabelo que tava bem fininha e eu confesso que ficou melhor do que eu esperava eu não achei que fosse ficar tão bonito fez uma diferença muito grande um penteado muito simples e que deu uma super diferença eu achei muito lindo e aí a 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